É isso aí turma, é o seguinte ó, essa sequência de músicas vai pra aqueles apaixonados por sertanejo anos 90 e também anos 2000. Vamos lembrar músicas legais aqui, mais ou menos assim, bora começar. Música 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 Te fiz mulher pra ser sempre seu homem Ei madame Olha o nosso amor valeu, quando a gente fez, na primeira vez, olhando como aconteceu, desejo de verdade, prazer sem maldade. Quando dei por mim eu estava assim preso no seu laço, me perdi de amor quando vi você doar em meus braços. Eu não consigo esquecer esta emoção de uma vez vem me entregar seu coração. Da paixão da paixão da paixão não sei fugir, meu amor. Vê se não some, te fiz mulher pra ser sempre seu homem. Te fiz mulher pra ser sempre seu homem. Te fiz mulher pra ser sempre seu homem. Mais uma assim ó, ora sim. Música Vê se a calça são tropeia que deixa o biquinho de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar. Gera, 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 geração, gera, gera, geração, gera, gera, geração, coca-cola, olha a calça toda hora de tanto se esfregar. E saia de corpo baixo, baixo de barriguinha de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar. Gera, 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 geração, ano 60, que quase se arrebenta de tanto se esfregar. Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpadi. Ele levanta e acende, acende, o fogo tá com mais. E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão. E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão. Vão que vão! Dá-lhe, Leandro, nao! Veste a calça Sandro Peck, deixa o piquinho de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar. Gera, 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 são coca-cola, maulha, calça, toda hora de tanto se esfregar. De sair a de corpo, baixo de barriguinha, de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar. Gera, 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 são anos 60, que quase se arrebenta de tanto se esfregar. Então, requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade. Que ele levanta e acende, acende o fogo da comade. Então, requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade. Que ele levanta e acende, acende o fogo da comade. E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bondinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão. E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bondinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão. E aí, moda boa que tinha, não? Caramba, hein? Vamos lembrar mais alguma coisa aqui? Vou lembrar uma aqui. Bruno Marrom, assim, ó. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia. Saudade sua. Dia nublado. Vento gelado. Noite sem luar. Vida vazia. De sentimento. Noite sem sono. No abandono. Eu não aguento. Vamos lembrar mais uma do Bruno Marrom. Tem especial já dele aí no canal. Vamos lembrar mais uma aqui que tem várias legais, né? Assim, ó. Não me deixe fora da sua agenda do fim de semana. Não se esconda, telefona, não fuja de mim. Invente uma desculpa pros teus pais que vai a casa de um amigo ou coisa assim. Que eu já pensei no programa pra gente sair. Entre o sorvete e outro, um beijo na mão e eu no seu coração. Já tem as entradas e uma matinê e eu quero ver com você. E quando a noite chegar, a gente vai pra outro lugar. Matar o desejo de se amar. Felicidade outra vez. Volte a sorrir. Diga que vá dormir na sua amiga. É natural. E que seus pais não levem a mal. Eu quero é ter você pra mim, aqui, assim, pra mim. Quero é ter você pra mim, aqui, assim, pra mim. Quero é ter você pra mim, aqui, assim. Eu quero é ter você pra mim. Mais uma do Bruno Marrom, pra gente fechar aí. Essa sequência legal. Assim, ó. Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida me assanha, me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha púpila dilata Um segundo ela relata Que meu amor é sim Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei Para adoçar o fruto Especial Só sei que você dá Tudo que tem Que igual a você Não há ninguém O alto astral Te amaram bem Que apaga qualquer mal Que legal, hein? Que músicas boas, né? Misturando lá, músicas dos anos 90 Com algumas músicas Mas não tão antigas também Porém, todas clássicas Que legal Vamos lembrar mais aqui, ó Essas músicas são boas Pra gente tomar uma gelada, né? Tomar uma quente Bom, eu não bebo, né? Eu tenho que ficar Com a minha aguinha aqui Só pra molhar A garganta mesmo Bora me lembrar mais uma assim, ó Quer saber onde vou Saber porque estou Vestido desse jeito É que eu tenho paixão Por festa de peão Tenho rodeio no peito Eu só faço o que eu posso Só faço o que eu gosto E ganho dinheiro, faço Se tem mulher e cerveja E moda sertaneja Tá feito regaço Estou no lombo do touro No cavalo, na arena Estou nos olhos da loura E na boca da morena Nesses oito segundos Dou a volta no mundo E a sorte me acena Eu tô no lombo do touro No cavalo, na arena Estou nos olhos da loura E na boca da morena Viva esse Brasil E até neste vivo Ser peão vale a pena Rick Renner Vamos lá, hein De novo assim, ó Quer saber onde vou Quer saber porque estou Vestido desse jeito É que eu tenho paixão Por festa de peão Tenho rodeio no peito Eu só faço o que eu posso Só faço o que eu gosto E ganho dinheiro, faço Se tem mulher e cerveja E moda sertaneja Tá feito regaço Refrão Estou no lombo do touro No cavalo, na arena Estou nos olhos da loura E na boca da morena Nesses oito segundos Dou a volta no mundo E a sorte me acena Estou no lombo do touro No cavalo, na arena Estou nos olhos da loura E na boca da morena Viva esse Brasil E até neste vivo Ser peão vale a pena Viva esse Brasil E até neste vivo Ser peão vale a pena Oh, moda boa Vamos parar não Vamos lembrar mais assim Rick e Renner Mais uma sim Essa aqui Toquei muito Nos bailão da vida Vamos lá Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho e faz boneca E deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho e faz boneca E deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, rala o tchan e rala tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu vinguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá Só no sapatinho até o dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu vinguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá Só no sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você grudar Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você grudar Gruda, gruda, gruda Só pra lembrar E assim ó Mais um do Rick Renner Isso aqui é aquele balanção legal, hein? Do jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você e esse amor me domina Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal? Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom 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 Vamos lá De 90, hein? Andei seguindo seu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada gosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Fazer esse vazio no coração E diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você E dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Mais uma aqui, João Paulo Daniel Hoje cedo chorei Acordei com você A cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava Comigo e por isso Eu liguei pra você Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se solta você E a minha vida Mas o que fazer Se solta você E a minha vida Caramba, hein? Que clássico Lembra mais algumas coisas aqui legais René com seu limões Tênis Zezé de Camargo Lembrar do Zezé? Bora Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Estou ligando agora Só pra te avisar Que por seu amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado Por um outro alguém E você sentirá Que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Eu já sei Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem mim Mais uma vez E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Este amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor como nunca fiz E perco a cabeça Me queime seu fogo Eu sem juízo faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Dorme meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar te esperando aqui Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez eu vou ficar Te esperando aqui Legal demais Muitas músicas boas Ainda vou fazer vários Vídeos igual esse Pra quem curte aí Quem estiver no churrasco Tomando uma gelada no boteco Colocar pra ouvir aí Beleza? Bora de música assim, ó Chitãozinho e Chororó Alô Estou ligando pra saber Como você está Eu tava à toa e por isso Resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo A sua voz Apesar da distância Que é entre nós Tem uma coisa Que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse som Inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão Estava doendo em mim Eu só menti Pra não sofrer Eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade De você Alô Estou ligando pra saber Como você está Tava à toa e por isso Resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô 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 É tão bom ouvir de novo A sua voz Apesar da distância Que há entre nós Tem uma coisa Que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse som Inventei pra te ouvir E pra contar que chorei A solidão Estava doendo em mim Eu só menti Pra não sofrer Eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade De você Estou morrendo de saudade De você Só maldão Isso aí Mais uma assim Sei que você Quer voltar Quem sou eu Pra recusar O amor Supera tudo Preciso Do teu olhar Não tenha medo Da sorte Ela não vai castigar Quem ama Sempre perdoa Por isso Vou perdoar O frio da madrugada Já sumou meu corpo Nessa cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais me importa A vida perde a razão No frio da madrugada No frio da madrugada Já sumou meu corpo Nessa cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais me importa A vida perde a razão Bom demais! Com caceteu o serviço Todos acertando ao coração Vem o truco Assim O truco Amém Vem o truco Falei com o truco Só uma Senhora Vem Vem o truco Vem o truco Caceteu